A sua saúde, filho! Puro bom gosto, Henrique! Review Motosprint, HJC linha de entrada e custo-benefício da alta performance. Onde você precisa, seu bolso agradece, a economia não tá favorável, agora vai! Mas eu vou deixar ele na sacola até o final, pra você ficar no vídeo. Outra coisa, obrigado pela presença no Café da Manhã, foi sensacional! Parecia aquela almoço em família, Café da Manhã em família. Quase jantar em família, faremos mais. Você que não pôde vir, terá oportunidade. E se você faltar nessa próxima oportunidade, aí você não fala mais comigo nunca mais na sua vida. Mesmo que seja de outra cidade ou de Marte, você vai vir pra cá sim, tá bom? Let's together, senhores! Acompanha! Gajaká, sul-coreano, capacete número 1 de vendas. Mas, independente de ser linha de entrada, a HJC tem túnel de vento próprio. E esse também é testado no túnel de vento. Vem pros detalhes agora. Casco em policarbonato. Além do grafismo animal, olha o desenho. Esse desenho tem um porquê, onde é feito o teste no túnel de vento. Duas entradas frontais, superior e inferior. E a saída. Outro detalhe importante é a viseira. Dificilmente você acha em capacete de linha de entrada, trava. Aqui a viseira. Com trava. Antirrisco, proteção UV e o sistema, o mesmo, usado nos tops, que é o Rapid Fire. A troca rápido e fácil. Apertei aqui. Viseira sai. Encaixa ela no ponto, clicou. Tá pronto. Como é um capacete de entrada, visa o uso diário. Então, o fecho aqui é engate rápido. Facilita pra colocar e tirar o capacete. Queixeira. Forrante alérgico. Antibacteriano. Vocês se perdoem o erro no vídeo anterior. Show. Acabamento bem feito. Uma coisa interessante desse capacete é a borracha de vedação da viseira. Essa borracha é importante porque na chuva, Aquele pingo que infiltra, não vai no seu olho. Se liga. A narigueira, projetada também, Ela é mais alta. Isso aqui pra chuva é muito bom. Pra uso normal, você pode remover ela. Porque ela é removível. É um detalhe interessante, num capacete de linha de entrada. Filhos, aqui você tem o filho do HJC RF-A10. Lembra do review? Tá aqui, ó, na tela. Quase tudo que aquele capacete tem, por um preço acessível. Você levou ele, a bolsa é brinde. Réptica mamba, fosco. É um capacete que também, o projeto é através de CAD, túnel de vento e Advanced Pin, Que é aquela Premium Integrate Matrix. Ele é fibra de vidro e Kevlar. Ele é 150 gramas mais pesado que aquele, porém, aguenta um impacto tão próximo quanto. Então é uma solução pra você com custo-benefício. Vou te mostrar os detalhes agora do capacete. Duas entradas de ar, inferior e superior. Manuseio aqui é até mais prático que o RF-A10. A saída no verso. A viseira trava frontal. Com tratamento pinlock, vou mostrar pra vocês. O mesmo sistema Rapid Fire. Olha o tratamento que tem. Então tem o espaço aqui pra você encaixar e não ficar sambando. Pra colocar também, viu o ponto aqui, apertou já, tá encaixado. Mesma coisa desse lado. Antirrisco. Antirrisco. Proteção UV. Forro interno. Removível. Antibacteriano. E antialérgico. O detalhe na cinta profissional é que no outro modelo, quando você usa sempre, você encaixa aqui e ele vai ficando meio folgado com o tempo. Aqui, o ajuste é sempre perfeito. Aqui, o ajuste é sempre perfeito, porque você tem que fazer esse trabalho, você aperta aqui e fecha. Então, toda vez que você veste o capacete, você ajusta pra você. É automático. Por isso que essa cinta é profissional. Filhos, concluindo o review, linha de entrada e intermediário. O que eu gosto da garotação, na minha opinião? É a preocupação, independente do modelo, de fazer um produto top. Então, você tem numa linha de entrada, projeto de túnel de vento, você tem trava de viseira, narigueira, a borracha ressaltada pra não infiltrar pingos. Então, são características... Rapid Fire, que é a remoção fácil e rápida da viseira. São características que, tanto no top, quanto nesse, tem. E o intermediário, você tem um super capacete, também com túnel de vento, todas as características daquele capacete, que é o RFA10, com 150 gramas ou mais pesado e não tem a queixeira. Mas, é um capacete que vai te atender tanto no uso profissional, quanto estrada, o que você quiser fazer, num custo-benefício. O preço dele está na tela. Essa bolsa exclusividade Motosprint, na compra desse aqui, vai com a bolsa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do Let's Together. Um abraço e aguardo o próximo review.